A palavra de Deus se fez carne, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e a nós foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Estes ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa.